Música Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, promete ser apoio à educação para estudantes no trabalhador sírio e Portugal. Primeiro-ministro de Portugal, António Costa, visita a cortesia do Parlamento Nacional, o presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai. Já foi no encontro, Fernanda Lai informa que o governo de Portugal se facilita estudantes no trabalhador timorão sírio e Portugal, no meio do acesso ao campo do serviço que a nação refere. A mí lá discute em matéria específica, também há tempo lá, o NB me agradece, e nós comprometemos que a TACANESORCAL e a TETE ser irradido de educação para o apoio para os jovens no NB na escola, agora é 70 e tal, e talvez possivelmente isso aí aumenta. Não é mais para os trabalhadores no NB, que durante o NB é exodo, o jovem no NB é abandonado em Portugal, Portugal está o matando, e o NB agradece. Não é mais para os jovens no futuro, sem ir à formação de trabalhadores para a Bela e o campo de trabalho na Europa. António Fernanda visita o chefe do governo de Portugal, atuamente em dia que ele tem cooperação entre a nação rua, e o liu, a amizade entre o povo timor-leste no Portugal. Ele já estou de agradecimento durante Portugal, com a cooperação dia com o Ita, desde antes da independência, depois da independência e até agora, e tem a recuperação em áreas, o primeiro-ministro de Moscou, e até o Palácio Nobre do Rural, e a continuidade na FAT, e a amizade entre o povo rua, mantém até o Brasil. Durante o Lourão Rua e o Timor-Leste, o chefe do governo de Portugal, o presidente da República, José Ramazorta, o primeiro-ministro, o Kairala Xanana Guzmão, o embaixador de Portugal e o Timor-Leste, visita ao cemitério Santa Cruz, o centro juvenil Padre António Vieira, a escola portuguesa Dili, que inaugura a instalação do centro de língua portuguesa, e a UNTL. Primeiro-ministro António Costa, Rona Delegação, Fila Honoma Portugal, e a Lourão Rua Nuno Resinem, Fulane, Dulce da Costa, Zayme dos Santos, Jemen.